O artista plástico Barroso reside na Europa há um bom tempo. Esteve em Campina Grande participando do Encontro para a Nova Consciência. Ele realizou uma exposição, meio instalação, bastante curiosa, inspirada nas pedras. Confira agora! Seu interesse pela arte começou muito cedo, quando Luiz Barroso nem imaginava a tamanha repercussão e sucesso de seus trabalhos. Aquele menino tímido, reservado, despertou a atenção daqueles que acompanharam seu crescimento. Natural de Campina Grande foi aqui, na história nordestina, que Barroso encontrou suas principais inspirações. A ideia do trabalho com as pedras já vem de um certo tempo, porque quando eu estava aqui em Campina Grande, eu passei isso nos anos 70, a partir dos anos 70, eu comecei a trabalhar com as inscrições da pedra do Engar. Era a pedra, mas o que tinha a pedra, sobre a pedra. Era a fonte de inspiração, eu fazia uma outra leitura das inscrições da pedra do Engar. Em 94, Barroso partiu para mais uma etapa de sua vida, conhecer uma nova cultura e fazer parte de uma escola para artistas franco-brasileiros, Orla, em Marseille, na França. A minha experiência na França, eu estou morando no sul da França, vai fazer 10 anos, mas tudo começou aqui em Campina Grande, minha história, para eu chegar na França eu tive que viver aqui, passar por uma série de etapas para que tudo se realize como tenha acontecido. isso com altos e baixos, é a vida, mas que eu acho importante, assim, minha saída para desenvolver meu trabalho, crescer no meu trabalho, guardando minhas origens, minhas raízes, mas assim, um trabalho artístico com a dimensão universal. Em visita à Campina, participando do 17º Encontro para a Nova Consciência, ele expôs seu novo trabalho, o Caminho das Pedras. Luiz nos conta que essa exposição é uma grande reflexão e varia suas formas de acordo com o local em que passa, o caminho percorrido. E as pedras? O que significam para você? Luiz Barroso comenta sua visão. Partindo de uma vivência pessoal, mas com a dimensão universal, onde todo mundo possa se encontrar, se questionar diante dessas pedras leves e que flutuam e que são também, assim, uma representação de cada ser humano. É um especial caminho das pedras, caminho das pedras, meu caminho, meu caminho que pode ser o caminho de qualquer um de nós.